Olá, meu nome é Túlio Silva, a Bela Gil do Turquim. A primeira receita que a gente vai fazer é massa recheada. Vou ensinar vocês como fazer uma massa recheada incrível para levar para o trabalho e não tem problema nenhum. Vamos começar? Estou aqui com a minha água filtrada. Eu vou cozinhar esse tanto de massa. Vamos começar a preparar o recheio? O recheio é super simples. Vamos esmigalhar a ricota. Bom, gente, agora que eu esmigalhei bem a ricota, a gente vai entrar com o querido tucupi. Bom, muita gente me pergunta, Túlio, Túlio, o que eu posso usar na minha casa? Eu sou vegetariano, não sei o quê. Gente, tucupi é o melhor caldo de legumes já inventado, que você tem numa garrafinha pronta para usar. E aqui em São Paulo, a Kombu, Produtos da Amazônia, é uma empresa que ela entrega. Se você comprar acima de 250 reais de produtos da Amazônia, sai de graça para você. Em compensação, se você comprar uma quantidade menor, uma, duas, três garrafas, ou quiser comprar uma cachaça de jambu, uma coisa assim, é só conversar com a Marina, da Kombu. Eu vou colocar um pouco de caldo de tucupi aqui na minha ricota. Muita gente morre de medo de tucupi. Muita gente nunca usou tucupi na vida e muita gente acha que tucupi só serve para fazer pato no tucupi. Ai, gente, por favor, que besteira, né? Ó, deixa eu explicar para vocês o que é, o que é o tucupi. Seiva de mandioca amarela, água, cipó d'alho, chicória, sal e alfavaca. Sabe o que é cipó d'alho? Cipó d'alho é uma folha que tem gosto de alho. Aqui a gente nada mais está fazendo do que temperar uma ricota. Vai dizer que você nunca comeu ricota com alho? Não? Ah, nunca comeu uma pastinha de alho? Então, gente, para de preconceito. Para de preconceito. Comer sem carne não é comer mal. Comer sem carne não é comer sem gosto. Comer sem carne pode ser muito bom. E aqui está um grande aliado para quem quer comer sem carne. Peguei uma sacola. Essa aqui é um pouco das mais durinhas, sabe? Vou pegar minha faca, bem na pontinha, ó. Ó. Bem na pontinha e vou cortar. Ó o tamanho, tá vendo? Não pode ser muito grande. Tá vendo, gente? Ó. E é até bom que aqui você consegue dar mais uma misturada, tá vendo? Olha só. Tá, pá, pá. Bom, minha água ferveu. Olha aqui. Vamos pôr no macarrão. Eu vou usar óleo no lugar do azeite. Azeite só para finalizar. Isso é uma posição política. Eu acho que você colocar azeite na panela para refogar as coisas, besteira. Tá gastando dinheiro. Não precisa. Azeite não foi feito para alta temperatura. Vamos usar óleo. Quem disse que não pode? Tirou do fogo água fria para cortar o cozimento ou vai virar uma titica. No fim das contas, é só dar uma chacoalhada para ajustar e vamos fazer o molho? Bom, para o meu molho, cogumelos em óleo comestível e esse aqui ainda é com legumes. Olha só. Vamos pegar aqui a nossa marmitinha. Vamos pegar aqui a nossa marmitinha. Vamos pegar aqui a nossa marmitinha.